O Playstation 2 com certeza foi o console que teve uma das melhores bibliotecas de jogos de todos os tempos. Só que infelizmente muitos desses jogos não tiveram uma sequência e hoje infelizmente esses jogos viraram games que muita gente não conhece. Hoje eu vou falar pra vocês os melhores jogos de PS2 desconhecidos ou pouco conhecidos. Vem com o Nego! Fala rapaziada, Neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje bora falar de jogos injustiçados, escondidos, desconhecidos de Playstation 2. Comenta algum jogo que você curte demais, porém ninguém conhece, ele merecia mais sucesso, ele merecia mais visibilidade. Eu quero ver se eu concordo com vocês ou não e é claro que dependendo tem parte 2. Vamos começar com um jogo chamado Alien vs Predador Extinção de 2003. Temos aqui um game de estratégia em tempo real em que podemos escolher entre 3 facções icônicas, Aliens Predadores e Colonial Marines. A história é centrada em torno de uma batalha feroz entre essas facções em um planeta distante. Cada facção tem suas próprias motivações e objetivos e nós devemos liderar as nossas tropas para a vitória em uma luta pela supremacia. Vai até um detalhe aí pra vocês que antigamente, galera, por meados ali de 2008, 2009, não lembro a data específica, mas tivemos o filme do Alien vs Predador. Então por isso que teve aqui esse jogo também focado aqui nessa lore, pelo menos, dos filmes. E galera, na época realmente que saiu esse jogo, eu não lembro do lançamento, mas quando eu vi o jogo lá naqueles jogos de PS2 que tinham naquelas pastas, eu fiquei doido pra jogar. Eu não tive a oportunidade, mas é um jogo bem nostálgico que vale a pena vocês estarem testando. Second Side Second Side, temos um game de ação que gira em torno de um homem que acorda em um laboratório com amnésia e poderes telecinéticos. Conforme ele vai explorando aquele cenário, suas memórias perdidas vão voltando. Assim ele descobre que estava envolvido em um projeto militar secreto e sua mente foi totalmente manipulada. A história desse game é bem envolvente, tem bastante conspiração, experimentos científicos e lutas para desvendar a verdade por trás de sua condição. Falando em jogo de terror, temos o Forbidden Siren. Somos colocados em uma cidade japonesa isolada que é amaldiçoada e habitada por criaturas sobrenaturais chamadas Shibito. A história se desenrola através da série de capítulos, em que cada capítulo é centrada em diferentes personagens que tentam sobreviver e descobrir os segredos sombrios por essa cidade. O game chama muita atenção também pela sua narrativa intensa, sua atmosfera bem dark, criando uma sensação constante de tensão. Gregory Horror Show É um game baseado no programa de televisão japonês com esse mesmo nome. Assumimos o papel de um hóspede preso em um hotel excêntrico e ele está habitado por personagens peculiares e bizarros. Temos bastante exploração de pesadelos, enigmas, enquanto tentamos escapar desse lugar estranho e misterioso. Mais um joguinho de terror para a nossa lista. Beyond God Evil Seguindo Jade, uma jornalista investigativa, enquanto ela trabalha para expor uma conspiração do governo em um mundo alienígena. A história combina elementos de ficção científica e ação, com Jade lutando contra forças corruptas e revelando a verdade por trás dos eventos misteriosos que cercam sua vida. The Getaway The Black Monday Temos um jogo de ação que segue diversos personagens envolvidos em uma trama criminosa em Londres. A história é bem densa, cheia de reviravoltas e escolhas morais que afetam o resultado da nossa história. Aqui vamos poder alternar entre diferentes personagens e cada um com sua própria perspectiva sobre os eventos, tornando a história envolvente e imprevisível. Way of the Samurai É um jogo, obviamente, ambientado no Japão feudal, em que assumimos o papel de um samurai errante que deve tomar decisões que moldarão o curso da nossa história. Temos aqui um jogo que não é linear, ele tem múltiplos finais e, dependendo da sua escolha, você vai alternando entre zerar o game várias e várias vezes. O que chama muita atenção é que temos uma trama que aborda traições, alianças e batalhas em um período turbulento da história japonesa. The Thing Situado na sequência direta do filme com o mesmo nome, aqui somos colocados em uma instalação de pesquisa na Antártica, onde devemos enfrentar criatores alienígenas que podem imitar seres humanos. A história é repleta de suspense e paranoia, com jogadores tendo que tomar decisões difíceis sobre quem você pode confiar. Imagina um game em que você vai ter que decidir se aquele personagem pode ser ou não amigável, ou se ele pode ser alguém disfarçado tentando acabar com você. É exatamente isso no The Thing. Dark Watch Dark Watch Temos um jogo de tiro em primeira pessoa, em que controlamos Jericho Cross. Ele é um pistoleiro que acaba se tornando um vampiro. Ele segue sua jornada para enfrentar uma poderosa vampira chamada Lazarus e impedir seus planos malignos. The Lord of the Rings The Lord of the Rings, ou Senhor dos Anéis The Third Age Como já de costume, temos um RPG que se desenrola paralelamente aos eventos da trilogia do Senhor dos Anéis. Vamos criar nossa equipe de personagens e embarcar em uma jornada épica através da Terra-média, encontrando assim vários personagens icônicos, lugares secretos e bastante aventura para a nossa jornada ao nosso caminho. Automodelista 2002 Automodelista 2002 Automodelista 2002 Temos um jogo de corrida com um estilo visual bem único, que imita o estilo de desenho animado. A história gira em torno de competições e vários desafios para corrermos contra pilotos, enquanto buscamos se tornar campeões das corridas de carros. E agora o nosso último jogo que eu tenho para falar aqui para vocês é o Viewtiful Joy 2, ou 2. Continuando a história do primeiro jogo, temos Joy e Sylvia, e eles retornam para enfrentar novos inimigos e salvar o mundo de ameaças sobrenaturais. Esses dois personagens têm poderes de manipulação do tempo, que combate até que bem estilizado, formando assim uma dupla heróica que enfrenta desafios cada vez mais difíceis. Viewtiful Joy foi um desenho, é desenho mesmo né, nem anime não, é desenho, que eu vi antigamente demais galera, nossa eu curtia bastante. E claro que aqui no Playstation 2 temos o game, tem vários desenhos que não obtiveram novos jogos, então por isso que no Playstation 2 é bacana você explorar esses jogos assim com essa pegada. Então é claro que eu recomendo muito para você, principalmente para você que já viu esse desenho e gostou. Galera, concorda com essa lista? Sim ou não? Deixando bem claro galera, que eu sei que você que ama Playstation 2, é claro que você conhece tudo né, mas tem muita gente que não conhece, por isso eu foquei nesses jogos aqui e eu posso trazer uma lista mais obscura ainda. Comenta aí próximos vídeos aqui no canal, beleza? Abraço nego, atémo junto sempre, valeu e fui! Abraço nego, valeu e fui!